O bandido agride funcionário em assalto a posto de combustíveis em Campinas. Teve tiro. A redução das internações em unidades da Fundação Casa da Região. Há uma possibilidade de a gente conceder medidas de meio aberto. Fila e transtorno para passageiros de Campinas no terminal central da cidade hoje. É um descaso, um serviço com o qual eu estou pagando muito caro. Atenção moradores de Indaiatuba. Amanhã a passagem do transporte municipal vai ficar mais cara. Eu conto os detalhes ao vivo. E a festa da uva e do vinho de vinhedo. Venha na Mega Sena e vou levar tudo isso aí para casa. 7h20 agora. Boa noite para você. Tem menos adolescente entrando nas unidades da Fundação Casa aqui na região de Campinas. O número caiu nos últimos dois anos. Alguns juízes estão tentando aplicar outras alternativas antes da internação. Tchau. Tchau.